Fica aí Fim, pra pegar tu também É A menina não é galega assim não, tu viu Isabela É o Guinho na festa do padroeiro Dois mil e outro No Ju Você tá comendo o que? Algodão doce Diga, algodão doce Como é seu nome? Ritelme Hugo Ritelme Aqui papai Dá um beijo Dá um beijo em papai agora vai Ei, dá um beijo em papai Dá um beijo em papai Pra filmar Eu amou Guinho Dá uma salva ali pra filmar